E aí meus amores, eu sou a Zenith e esse é mais um vídeo do Casal Investidor. E se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Não esqueça de se inscrever no canal e de ativar o sininho pra não perder nenhuma novidade, ok? Você tá precisando de crédito, mas o seu score tá mais baixo que mergulhador de aquário? Então fica comigo até o final que eu vou te contar os 10 mitos e as 10 verdades que podem, de fato, melhorar ou prejudicar a sua pontuação. Salário alto aumenta o score? Mito! Não é porque o seu vizinho ganha mais que você que ele vai ter um score maior que o seu. 15 mil e gastar 30 mil reais. Então o mais importante é você estar em dia com as suas obrigações pra não cair no endividamento. Nome limpo ajuda a aumentar a pontuação? Verdade! Então se você tiver com o nome sujo, tente se organizar pra limpar o mais rápido possível, porque quanto menos tempo você tiver de negativação, melhor vai ser pro seu score. CPF na nota fiscal aumenta o score? Mito! Os órgãos de proteção de crédito, eles não utilizam essa informação pro cálculo do seu score. Então colocar ou não colocar o CPF na nota não afeta em nada na sua pontuação. Mas se você quiser saber quais são os benefícios de pedir o CPF na nota fiscal, é só assistir esse vídeo aqui. CPF regular na Receita Federal ajuda o score? Verdade! Porque se você tiver em débito com o fisco, você pode ser inscrito na dívida ativa da União. E com isso, com o CPF irregular, você não vai conseguir crédito nem aqui nem na China. O score aumenta logo após pagar a dívida? Mito! O pagamento da dívida aumenta sim o seu score, mas não é de forma instantânea, nem tem um prazo específico pra isso. É como se fosse um relacionamento amoroso, depois que quebra a confiança, leva um tempo pra recuperar, né? E pra você reconquistar esse mercado de crédito, também tem que ter um pouquinho de paciência. Cadastro positivo aumenta o score? Verdade! Mas com ressalvas, porque ele revela a pontualidade dos seus pagamentos. Então essa dica só serve pra quem tem os pagamentos em dia. E se você quiser saber mais sobre cadastro positivo, é só assistir a esse vídeo aqui. O cadastro de Nadine Plants pode manter o seu nome por até 15 anos e com isso atrapalhar o seu score? Mito! Porque de acordo com o Código de Defesa do Consumidor, independente de você pagar ou não a dívida, o órgão de proteção de crédito vai ter que tirar o seu nome após o prazo de 5 anos. E se não tirar após esse período, cabe uma ação de danos morais. Ser titular de conta de água, luz, internet, gás, aumenta o score? Verdade! Principalmente se você for novinho. Ai, meus 18 anos! Então, coloque o máximo de contas que você puder no seu nome, mesmo sendo os seus pais que continuem pagando, porque assim você consegue criar um histórico da sua vida financeira. E os birôs de crédito vão entender que você é um bom pagador. Comprometer mais de 30% da sua renda mensal com parcelas de cartão de crédito diminui o seu score? Mito! Na verdade, isso é uma boa dica para finanças pessoais, mas não interfere no cálculo do seu score. Isso é uma lenda do mercado americano. No Brasil, os birôs de crédito querem saber se você tem condições de pagar de forma pontual as suas contas, e não se você está usando muito o seu limite. Emprestar o nome pode atrapalhar o score? Verdade! Então, impressa calcinha, impressa em peguete, mas não impressa seu nome não, porque é muito arriscado. Imagina que esse amigo ou parente não consiga cumprir com a obrigação que ele assumiu usando o seu nome. Aí você vai perder o nome e o amigo. O parente continua sendo da família, né? Não tem muito o que fazer. Mas, enfim. A sua pontuação pode cair se você próprio fizer consultas do score? Mito! Então, você pode checar quantas vezes você quiser que isso não vai diminuir o seu score. Mas, que adianta ficar checando todo dia, né? Isso pode até atrapalhar um pouquinho as suas ansiedades. Mas, fora isso, não tem problema não. Solicitar vários cartões de crédito ao mesmo tempo diminui o score? Verdade! Então, não peça vários cartões de uma só vez. Principalmente, se o seu score está abaixo de 400 pontos. Porque, quanto mais você tenta e é reprovado, mais o seu score vai diminuir. Sabe aquele início de relacionamento, que você ainda está conhecendo a pessoa e aí você demonstra muito desespero? O que acontece? Ela vai fugir, né? Com o mercado de crédito é a mesma coisa. Pagar adiantado aumenta o score? Mito! Infelizmente, pagar adiantado não serve para esse objetivo. Então, aqui, só se preocupe em não atrasar as dívidas, ok? Ok! Atualizar dados cadastrais nos birôs de crédito aumenta o score? Verdade! Quando você atualiza seu e-mail, telefone, seu endereço, por exemplo, você mostra que não tem nada para esconder. Então, eu aconselho que você faça essa atualização e é muito simples. Basta você enviar um documento com CPF, de preferência RG, frente e verso, e também tire uma foto segurando o documento, uma selfie, e pronto. Ter produtos financeiros melhoram a pontuação do seu score? Mito! Então, ter títulos de capitalização, investimentos, seguros, podem melhorar, sim, o seu relacionamento com o banco, mas não adianta na dica de nada para o seu score. Pagamento do mínimo do cartão de crédito atrapalha o score? Verdade! Você pagar o mínimo do cartão de crédito pode impedir que o seu nome vá para o SPC Serasa, mas não impede que isso despenque o seu score. Então, ficar pagando o mínimo do cartão de crédito nunca vai ser uma boa opção. Usar o limite de emergência do cartão de crédito diminui o score? Mito! Claro que você tem que ter cuidado para que isso não vire uma bola de neve, mas não diminui seu score. O que conta são os atrasos ou não do pagamento da fatura. Pedir para limparem o histórico de consultas do seu CPF faz aumentar o score? Verdade! Porque o excesso de consultas por parte da administradora de cartão de crédito, operadora de telefonia, instituições financeiras, gera uma desconfiança do seu nome no mercado de crédito. O pior é que, às vezes, o banco consulta o seu CPF sem você nem pedir nada, né? Então, por isso que é importante você, de vez em quando, ir pessoalmente na agência desses birôs e pedir para que limpem o seu histórico de consultas do CPF. Restrição do nome do dependente do cartão de crédito adicional pode interferir no score do titular? Verdade! Já que o titular é o responsável pelo pagamento de todas as faturas. Mas, essa verdade ainda é um pouco obscura, porque ninguém sabe ao certo se essas informações cruzadas de parentes de primeiro grau, que são seus pais e seus filhos, podem ou não, de fato, influenciar no seu score. Colocar as contas em débito automático ou pagar via boleto bancário aumenta o score? Mito! A não ser que você cadastre essas contas no cadastro positivo, pague tudo em dia, aí sim pode ser que melhore. Mas, no geral, quem paga as contas no cartão de crédito, faz parcelamentos, tem um score maior de quem prefere pagar tudo à vista. O que, pra mim, é muito injusto e tem que evoluir pra não punir quem organiza as finanças dessa forma. Bem, eu vou ter que pedir ao Júnior, meu marido e editor, pra enumerar esses mitos e verdades que eu saí falando e esqueci desse detalhe. Mas, o importante é que a gente já separou o joio do trigo e agora é só você seguir essas dicas, colocar também em prática os bons hábitos de finanças e vai ver o seu score decolar. E eu espero que você tenha gostado dessas dicas e nos ajude a fazer o número de likes desse vídeo a decolar também. Um beijo e a gente se vê!